E a área de infraestrutura, comunidade Suco, Atubem, posto administrativo, Bobanaro. Continua preocupa com a condição de estrada, bem-mós, no posto saúdi. Preocupação Neto, Rússia, comunidade Tomás de Jesus, freita-se a cerimônia e inauguração do Centro Comunitário Suco, Atubem, quinta-feira na Tétem. A condição de estrada, bem-mós, é preocupação desde Timor, Ucuã, mas agora, mais tempo, vai-louro, será bem acesso ao mercado, enquanto é tempo, dificulta-se a labelação do mercado, ou de financiar no produto tais. Além do problema de estrada, o suco reféremos, o ser retâmbem-mós, ou não é, obriga a comunidade a ter que só saber no consumo, ou também. com a condição de estrada. Tempo, é setembro, outubre, novembro, o normalizado, o Distrito Comunitário Suco. A edição de estrada-se, a gente vai levar a vida de estrada-se, não é um mercado, não é um mercado, onde se torna a gente, onde se torna a gente, onde se torna. Estão lá na cidade, o BMOs, a estrada, o Porto Sanitário. É importante ter mais um povo que com a Cira. Se fez o 4º em januário, o Fernando Satedem. O problema era que na comunidade Cira, o Soro e o Tempo, o Naro. Cira sempre relatava administrador posto no município. O de Bela resolve. Mas agora, se a ação concreta arruma, o se parte é competente. Quando vai a estrada, a Rússia não é suculada, não é a total. A Rússia não é suculada, mas não é o impacto da comunidade. Encontro a nível posto no município e relatamos. Levo as recomendações, levo as propostas, mas agora respondo a parte competente. Administrador posto Bobonaro, Zuvinaleto Maldus Santos, o que representa a responsável posto administrativo Bobonaro, continuando a preocupação com o Ministério Relevantes. A população não é alerico para o desenvolvimento do setor. A população não é alerico para o desenvolvimento do setor, não é? O melhor é alerico para a estrada, não é? A estrada. Vamos lá.